Música Galera, são meio dia agora, meio dia e dois, quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Hoje foi um dia maravilhoso aqui, acabei de fechar a sala do Petit Comitê 2, né? E hoje a gente deu uma aula aqui muito legal, no mini índice e no mini dólar, né? Vale a pena dar uma olhada aí, eu vou colocar trechos aqui do Petit Comitê 2, quem tiver interesse, repito, visita a nossa plataforma EAD no Hotmart, né? Veja as condições de participação do Petit Comitê 2 e também do treinamento 1.0. No Petit Comitê 2, galera, você, com o valor que a gente está praticando e mais desconto, você vai pagar menos de R$8,00 por dia, por 3 horas, aula, a gente não faz só call, a gente explica porquê, pontos de suporte e existência, o setup na P382, Larry Williams de venda de compra, breakout de venda de compra, né? E principalmente a gente ensina a fazer gestão de risco e bater o meta, cai fora, e também gestão do psicológico, do comportamental. Então, dobrei a meta hoje aqui, eu não estou tendo tempo de colocar todo dia vídeo aqui no YouTube, mas a gente não quer colocar qualquer coisa, a gente quer manter a qualidade, né? O pessoal bateu o meta aqui também, na pior das hipóteses saiu positivo, com um pouco mais de metade da meta, e repito, fazer R$20, R$30, R$50, R$80, R$80 por dia, não é difícil se você seguir os nossos indicações aqui e as nossas orientações do IPT Comitê 2. Vejam lá, né? E antes de fazer qualquer coisa no Hotmart, entre em contato pelo nosso WhatsApp, cujo link do Hotmart e número de telefone do WhatsApp está aqui embaixo também, que vocês podem receber um desconto mais generoso ainda, ou seja, pode ficar mais em conta ainda. R$8 por dia, galera, não é nada para quem pode ganhar R$20, R$10, R$30, R$50 ou até mais por dia. A gente não promete nada, mas a chance de você ganhar isso aí por dia é muito grande, ok? É isso aí, vamos que vamos, vou colocar os vídeos aqui, trechos da aula de hoje, que foi maravilhosa, hoje foi muito legal. Inclusive o dólar, ele veio numa resistência de diário, aqui na região do 5, 2, 8, 8, e normalmente ele cai, quando ele vem em resistência de diário de dólar, ele cai 10, 15, 20, 30 pontos. Já caiu 30, já veio no 60 aqui, do 90 veio até o 60. É isso aí. E o mini índice, ele chegou em mais de 1,5% de queda, não se come, não se vende. Entrei em compra e bati a meta no mini índice e no mini dólar. É isso aí, vamos que vamos. Vamos estarmos de volta, se Deus assim permitir, e a nossa agenda também. Não esqueçam de entrar em contato pelo WhatsApp. Vale a pena, galera. É isso aí, vamos que vamos. Um abraço. Bom dia, galera. Bom dia, três iniciantes e iniciados. Biridim Trader aqui, começando mais um estudo pré-market, hoje quinta-feira, 16 de setembro de 2021, são 8 horas e 53 minutos. Vamos nós aqui para mais um dia, né? Bons trades a todos. A gente lembra que está disponível aí na nossa plataforma EAD do Hotmart, né? O treinamento 1.0. Vejo, inclusive, não só a programação de aulas e capítulos, etc., mas também os bônus que vocês podem pegar, além de recomendações de quem está matriculado, né? Ou já fez o curso, etc., etc. Também na plataforma do Hotmart está disponível lá as condições de participação do Petit Comitê 2, que é a nossa sala ao vivo, que funciona das 8h30 até meio-dia, meio-dia e 30, né? O Petit Comitê 1 é fechado, opera comigo há mais de dois anos, pouco mais de 20 pessoas aí. E o Petit Comitê 1, ele foi aberto depois de muitos pedidos, né? Não estava muito afim de fazer isso, assim como o treinamento também, a partir de dezembro do ano passado, Petit Comitê 2. Então, vejam lá. E antes de fazer qualquer coisa, de comprar, de se matricular em treinamento ou de fazer assinatura do Petit Comitê 2, né? Se comunique com a gente pelo WhatsApp que vocês podem conseguir um desconto bem generoso aí. Primeiro, antes de fazer qualquer coisa, vejam possibilidades com a gente no WhatsApp. Inclusive, a gente pode fazer uma entrevista sem compromisso, de 15 minutos, talvez até meia hora, para a gente se conhecer e ver como que está o seu status de profissionalismo em relação ao day trade, ok? Bom, vamos que vamos para mais um dia. Fiz o meu merchandising aqui, o meu merchan, 5 para as 9h, 8h55. A gente tem aqui na nossa agenda internacional, bom, agenda doméstica, basicamente a gente tem aí, estão caçando aí o depoente de hoje, que é o tal de Pedro Júnior, que ele é diretor da Prevent Senior, que teoricamente é uma empresa que estaria fazendo experiência no começo da pandemia, o ano passado, com o tratamento precoce, aquele kit Covid, em parceria com o governo. Então, a CPI quer ouvir isso. A CPI já está na reta final. Ontem aprovaram a convocação da ex-mulher do Bolsonaro e a coisa está meio, está ficando feio aí para o ex-ministro e o Ministério da Saúde, ok? Esse ano, esqueça reformas, o perfil fiscal do Brasil é cada vez pior, a previsão de PIB para o ano que vem é muito ruim, está caindo a cada estudo que as autoridades fazem. Se tiver racionamento de energia, a gente deve ter crescimento zero o ano que vem, se não negativo, né? Então, reformas, esquece, está todo mundo aí no Congresso preocupado mais com as eleições do ano que vem, tanto senadores como deputados, aqueles senadores que terão seus mandatos de oito anos no final, né? E o populismo do Bolsonaro vai aumentar mais ainda, significa que os gastos aumentarão. E hoje, o Bolsonaro está entre várias espadas sobre a cabeça dele, tem essa questão dos precatórios, que é um coelho que tiraram da cartola aí, o Supremo tirou da cartola, de R$ 90 bilhões, que não tem dinheiro para isso. Se isso aí não for cortado pela metade do Supremo, discutido entre Congresso e Supremo, não vai ter Bolsa Família turbinado, que é o tal do Renda Brasil. Então, vai ficar difícil, né? E o Bolsonaro, ao mesmo tempo, dando caneladas aí no Supremo, né? O canalha que era o Alexandre Moraes, parece que agora foi promovido a ex-canalha. Então, quer dizer, é uma coisa imoral, né? E tem gente ainda que defende esse tipo de coisa. Então, vamos que vamos, né? Ontem, a Câmara Federal, aí na madrugada, aprovou um retrocesso eleitoral. Coisas que tinham sido extintas em 2017. O Centrão, né? O Centrão, o Centroquistão, né? Que é quem manda no governo hoje, votou, né? Minério de ferro, 4%, quase 3,94% de queda lá fora, quase 4% de queda. Vale deve seguir para baixo, em função de dados ruins aí da China, etc. E o petróleo também está para baixo, muito embora de madrugada ele tivesse... Ele estava até positivo. Na nossa agenda aqui, a gente tem três torinhos. Às 9h30, que é o famoso pedido de auxílio de desemprego aqui. Junto com... A gente está vendo aqui, ó. É 9h30, vamos ver aqui. Agenda 9h30, olha. A gente tem aqui a Lagarde falando às 9h, que é do Banco Central. A gente tem vendas do varejo americano, que é muito importante, isso como termo de economia americana. Pedido de auxílio de desemprego, né? Tem o índice de manufatura aqui de Filadélfia, a faculdade de Filadélfia. E vendas do varejo. Então, a gente aconselha que 5 minutos antes ou depois, 9h30, fique de fora do mercado. Porque deve dar uma alta volatilidade. Depois disso, galera, só às 11h, a gente tem dois torinhos aqui, ó. Que é o inventário aqui de negócios, de varejo, exceto automóveis, né? E aí, só às 17h, a gente tem aqui o transação de longo prazo, ok? O que é que a gente vê aqui? Bom, mercado lá fora. Vamos ver aqui o mercado lá fora. Aqui, como eu já falei, auxílio de desemprego, né? Baixa do minério de ferro, eu já falei disso. Mercados lá fora. Futuros americanos aí estão meio que levemente aqui para baixo, meio no zero a zero. O que deve sinalizar que a gente deve abrir meio lenga-lengado, ok? Eu não vou nem ler o resto aqui. O índice do meio do SP500 vira que está para cima. Significa que existe um certo nível de tensão, né? Então, pode até ser que a gente abra de gap para baixo aqui no mini índice, dólar para cima, na abertura pelo menos. No leilão agora, o mini índice está em 15 mil bolas, exatamente no 15 mil bolas, que era um alvo, 115 mil bolas, perdão, que era um alvo de ontem aqui, ó. E logo no 114 mil, a gente tem aqui um suporte de diário. Ele está aqui na região do fundo de ontem. Olha lá. 114 mil e 950. Eu vou até tirar aqui essa retração aqui em azul. E o dólar está no zero a zero. 5,2, 5,2, 5,2, 40. 5,2, 40, doleta, ó. O dólar está no zero a zero aqui, ó. 5,2, 41 foi o fechamento, né? Então, vamos ver aí, ó. Está numa resistência. E vamos ver como é que abre. Bons trades a todos, galera. Vamos que vamos. O primeiro trade é para fazer gordura, como eu sempre falo, né? E vamos ver aí. Eu estou olhando esse leilão. O mini índice está no 114 mil 870. Já está aqui em cima do suporte de diário. Tem ainda esse suporte aqui, essas linhas verdes, ó, que são alvos. Esse 115 mil e 100 ontem foi um alvo que a gente tinha cantado desde manhã. Não deu tempo de colocar o vídeo, conforme foi, até coloco. Porque o vídeo no YouTube aqui. Dólar no zero a zero, 5,2, 4,3. Aqui nessa região de resistência. Pode dar venda aqui nesse 38.2, né? Em branco, que a gente está vendo aqui, ó. Ou até num verdinho aqui, um pouquinho mais para cima. Sniper 382. Depois no ajuste, 38.2 em azul. Depois lá em cima amarelo. E assim vai suporte. A gente tem um suporte de diário na cara dele aqui no 5,2, 20. E essas linhas verdes que estão aqui, que são alvos de número fio, número áureo, etc. Então, vamos ver como é que abre aí. Nove horas. Nove horas. Era para ter aberto aí, ó. Vamos ver aqui. Vamos lá, do ali uma. Mini índice, 114,800. Está aqui embaixo, ó. Está em cima desse suporte. Vai abrir fora da bala de bala. Ontem ele caiu, ficou a tarde inteira, né? Aqui zanzando. Olha lá. Olha isso, né? Talvez dê até para arriscar colocar uma compra aqui. Vamos ver se ele cai um pouquinho mais. Olha, vou colocar uma compra aqui já, galera. Eu vou colocar uma compra já no mini índice aqui. Comprei, né? Ele não pode perder aqui os 700. Se ele for cair daí, ó. Tem um alvo de número fio aqui embaixo. E o dólar abriu onde? O dólar abriu no resistência aqui, ó. Dólar, estou até afim de colocar uma venda aqui. Está levemente positivo. Vou colocar uma venda no dólar aqui. Então, comprado num e vendido no outro. Pode dar uma nova venda no dólar. Um pouquinho mais para cima, onde ele está. Vou tirar esse branco aqui, que ele já meio que atropelou. Ele está numa resistência aqui, a doleta. Olha lá. Vou vender um pouquinho mais do doleta aqui. E vamos ver se dá certo aí. Comprado no mini índice e vendido no mini dólar, né? Eu estou ainda com um problema aqui no profit. O mini dólar, se ele mantiver o topo aí, ó. Ele pode vir aqui embaixo. Ele pode vir ainda aqui no 36, ó. Pode vir no 36. Vamos ver se dá certo aí. Ele fez um topinho. Mas tem que manter esse topinho na resistência aqui. Deixa eu mudar de cor aqui embaixo. Vou colocar em azul. Vamos lá. Colocar em azul. Colocar em azul, em azul somente. Douro em uma, douro em duas. Aqui, ó. Pode vir aqui embaixo, dólar. Olha lá. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Vamos lá. Vamos lá, dólar. Olha lá. Três pontos, trezentos reais. Eu tenho que sair já de metade. É a primeira RP. Isso manda a cartilha do Sniper 382. Vamos ver se ele vem aqui mesmo. E o mini índice, né? Olha lá. Estou comprado aqui. Vou até comprar um pouco mais aqui, ó. Vou encher a minha mão aqui, né? E vamos ver se a gente já sai, ó. Se fizer seiscentos reais aqui, significa que, olha lá. Fez um fundo aqui. A gente atualiza aqui os topos, né? Não tem que fazer mais nada no dólar. Vamos ver se a gente faz alguma coisa no mini índice. Mini índice tem alvo aqui embaixo. É para ver se eu consigo bater a meta também aqui, né? O meu próprio chart hoje aqui está meio ainda em manutenção. Não consegui que a Nelógica entrasse na minha máquina, né? Mas vamos que vamos. O Reinaldo está trabalhando aí hoje. Ele está arranjando o serviço que ele falou. Não deve entrar hoje aí. E aquilo que eu falei para a galera aqui. Antes da nove e meia, era bom não fazer nada, né? Eu entrei porque a tendência, apesar dos pesares, a tendência é que o nosso e-bog venha para baixo. Então, vamos ver aqui. Por que eu vendi aqui quando ele perdeu esse Sniper 382 diário aqui, na região dos 114 mil, 800 e pouco, que desde ontem a gente estava cantando aqui, né? Ele veio no alvo ontem aqui, nos 115 mil bolas, 115 mil e 100. E vamos ver agora. Agora ficou meio, está quase com quase 1% de queda. E o dólar ainda pode, o dólar veio no primeiro alvo, aqui no 5265, tem outro alvo aqui no 5278. Resistência de diário, olha lá no 5298, que é o mesmo ponto de resistência de ontem, né? Resistência do dólar aqui embaixo. Então, vamos ver se ele faz alguma coisa aí que possa nos interessar. Ah, vai o dólar. O topo de ontem é no 7,880 mesmo, é isso? Não, 85, né? O topo de ontem foi no 85. E tem um Sniper lá também, ó. Então, aqui, para comprar o dólar, só saiu uma notícia, eu não estou vendo muito algo, não. Feminides. Feminides está difícil, né? Ó, 1,2 já... Veio no outro alvo aqui, ó. Vamos ver se ele vai fazer algum padrão aí. Eu estou pelo 5, não estou vendo padrão de nada aí. Só está fazendo novos fundos aqui, ó. Já que o jeito que está aqui nos obriga a trabalhar na contra, né? E tem que parar de cair e fazer um padrão aí qualquer de suporte de diário. Agora, lá embaixo. Olha lá. Está difícil para mim o mini índice. Tendência de pressão de queda, né? Vendeu o mini índice, 200 pontos. Vale está aí. É, a Vale vai derreter mesmo. Você vendeu, vendeu, já pegou 200 pontos aí? Então, tá bom. Já põe stop no zero, né? Já põe stop no zero. Pegou 200 pontos, já deu para fazer a primeira RP, né? Ele está, olha, ele bate. Está vendo? Legal, parabéns aí, hein? Marlene, vendeu, né? E vamos que vamos. Vamos ver se dá certo aí, né? Você vendeu em que... Vendeu onde, Marlene, o mini índice? Vendeu logo que chegou? Estava lá em cima? 530. Tá bom, né? 300 pontos já, muito bom. Parabéns aí, ó. Já pode, pelo 2 aqui, onde seria o stop aqui, ó. Ó, ele está fazendo uma pernadinha aqui. O problema é que o stop seria acima de 400 aqui, ó. Ali no... O dólar está estressado, hein? Olha lá. O homem foi, ó. Rápido fora aqui, ó. E o mini índice, eu vou... Eu estou afim de comprar aqui 5. Comprar aqui, eu vou comprar, ó. Eu vou comprar o mini índice para ver se ele vem. Ele já está bem esticadão aqui, ó. Para ver se ele vem, pelo menos, nesse 460. No teu caso aí, Marlene, não sei se você já saiu, mas... Eu falo o quê? Um minuto e pouco. Eu colocaria um stop meio apertado aqui, ó. Você vendeu no 530? Deixa o stop aqui no 430, você garante 100 pontos, ó. Aliás, é basicamente onde ele vai bater para cair de novo, ó. Aqui, ó. Ele poderia bater nesse 38.2 para cair de novo. Eu estou comprado, né? pequenininho, para ver se ele... Estou apostando nesse... Na estatística, né? Que ele com 1.2, 1.1, ele normalmente dá uma corrigida. Assim como eu estou vendido no dólar, estou tomando um calor aqui. O dólar, para mim, não pode ganhar aqui o 85, ó. Vou estopar o dólar aqui. Estou quase virando para a compra do dólar. Vamos ver se ele vai aqui em cima, ó. Pronto. Então, vamos lá. Deve descer daqui o mini índice. Estou comprado em 1 no dólar. Vamos ver se ele sobe daí. Está em uma região de resistência aqui, né? Ele pode subir ainda um pouco. Tem uma gordura aqui, uma bela gordura para queimar. Vamos ver se ele vai lá em cima. Pelo 2 aqui, ó. Vamos ver se ele vai lá no 90. Se não for, a gente vai para fora para não entregar, né? Aí, a compra. Compra do dólar agora. Fez um fundinho de 5, aqui, ó. Está fazendo o topo aqui. Dólar, se mantiver o topo aqui no 81, ele pode dar compra no... Pode dar compra aqui no 68. Em cima, onde ele fez aquele... Na região... Era um alvo aqui, né? 7, 8, 8, 8. 7, 8. Olha lá. Foi pelo 2 aqui. Estou pelo 2 já no dólar, né? Olha lá. Se ele vem aqui, talvez até compre... Eu estou com 2, né? Talvez eu compre... 3 aqui. Mas tem que fazer um padrão de 2 aqui. Está brigando na média ainda. O mini índice está querendo fazer uma aramia aqui de topo. Vamos ver o que vai acontecer. Só que ainda falta... Acabou de abrir uma vela de 5, né? Se ele perdeu 38,2, se ele perdeu 700 aqui, aí eu caio fora. Desse 1 que eu estou... Vendi, é comprado aqui, ó. Fiz uma gordura aqui, ó. Fiz 93 reais... 100 reais aqui, ó. Por outro lado, se ele vier para cima, ele vai bater a cabeça no 38,2 em azul, no 115 bola. Olha lá. Vou vender aqui, ó. Vou zerar aqui, ó. Zerar. Estou tomando uma surra aqui na doleta, né? Pode cair daqui agora. Vendo? Olha lá. Para vender aqui, eu venderia um ou dois. Vou até vender dois aqui, ó. Vou vender dois mini índices. Para ele vir onde? Para ele vir aqui, provavelmente no 38,2, no 114,370 aqui, ó. Vendi, ó. Só vendi só dois. Vendi por quê? Porque eu não quero vender, porque está esticadão, né? Vendi dois aqui, ó. Vê se eu faço mais 100 reais na descida. E o dólar? Estou a fim de comprar um pouco mais aqui, ó. Vou comprar. Vou inteirar aqui os cinco do dólar. Ele precisa, se ele andar, se ele andar 10 pontos aí, são 500 reais. Se ele andar, eu preciso de 100 reais. Se ele andar 20 pontos aqui, 20. Então, se ele andar 2, né? Se ele andar 5 vezes 5, ele precisa andar poucos pontos aqui, ó. Ele pode vir no 38. Aí o batumento. Vamos lá. Vamos fazer 100 reais aqui, o dólar aqui, ó. 10 reais, 15, menos 15, menos 10, não, não, não. Vamos lá. Fazer zerando tudo aqui no dólar. Mini índice chegou no suporte aqui, ó. Vai fazer o teste do fundo aqui, ó. Com 1%, pode ser até que ele suba daqui. Se ameaçar subir, aí eu caio fora. Ó, o SP500 abriu para baixo. Abriu ponto 13 negativo. Pode ser que a gente venha para baixo. e o dólar aqui, ó. Podia andar uns três pontinhos aqui. Daria 150 reais aqui, ó, com 5. 60. Olha lá. Eu vou sair de 4 aqui, esse 60 reais. Quase batendo meta aqui, ó. Legal. Vamos. Vamos. Vamos, dólar. Puta, difícil, hein? E para baixo. Bom, eu fiz a compra aqui por causa do 1,2% de queda. Deu certo. E fiz a venda na região de resistência. Deu certo também. Porque não estava tão... Aqui ele estava com ponto, estava com mais ou menos 0,5% só de queda, né? Spread de 0,5% é interessante para vender ainda. Assim como o dólar também veio, né? Veio, olha lá. SP500 está no 0,0. Está no 0,0. Menos 0,06. Abriu meio... Vale está derretendo. Exatamente. Está legal hoje, hein? Ah, acabei de bater meta no mini índice aqui. A hora que eu vi. Como ele está esticadão aí, eu vou zerar aqui, ó. 995. Zerei o mini índice. Posso até tentar comprar o mini índice aqui, um pouquinho, só para fazer aqui 5 reais, olha. Eu diria que está mais para compra do que para venda o mini índice. Pelo 2, o que é que ele está fazendo? Olha lá. Vou comprar aqui o mini índice. Para ele vir onde? Onde que ele pode vir o mini índice? Se ele realmente mantiver esse fundo aí. Tem um topo aqui em cima, né? De 5, ó. Ele pode vir... Ele pode vir aqui no 580. Um só, né? Um só. Preciso fazer 5 reais aqui, ó. Olha lá. Vou botar no meta aqui, ó. Vou zerar, tá? Só para bater meta. 1.000 e 1.000. Pronto. Bati meta. Mini índice. 10.38. Bati meta. só para bater meta, né? E o dólar está me dando trabalho aí. Ou seja, o mini índice para mim... Ó, o mini índice pode dar venda aqui de novo, só que com 1%. Vamos colocar para o 5? Você vê que eu estou surfando só quando ele sempre vai ao encontro dos 38.2 aqui na compra, né? E quando ele bate lá, sem ter resistência e cai. Vamos ver se ele cai daqui, ó. Dos 114, 580. Se ele atropelar, ele pode engasgar no 114, 720. Se atropelar, 115, bola aqui, ó. Se atropelar de novo, tem o 38.2, 115, 120. Esse foi o jeito que eu achei de... de fazer alguma coisa no mini índice. Ó, e o dólar ali, ó. O dólar eu vou comprar mais um aqui, ó. Ele veio no sniper aqui, ó. Mesma coisa aí, a mesma coisa que estou fazendo no mini índice aqui, ó. Não vou comprar 5, 10, porque eu estou perto da meta. Estou querendo bater a meta. Olha lá, ele veio em 38.2 e ele coloca um negócio ruim, né? Olha lá, o mini índice, ó. Está fazendo algo parecido com o que ele fez ontem. Isso aqui é uma acumulação de fundo. Seja os tubas, começa a encher os seus carrinhos na compra, aí eles fazem um teste de força de venda, de repente dá um VAPT para baixo, não evolui, aí o teste dos tubas de venda foi feito. Aí os tubas, com o carrinho cheio, enchem mais os seus carrinhos para levar para cima. Olha o dólar lá. Respeitou aqui, ó. Acabei de falar. Resistência. No simulador, perfeitamente. É isso aí. Isso chama-se juízo. É isso aí, Marlene. Parabéns. Parabéns não só pelo gain, mas por conseguir controlar o comportamento, né? Entendeu? É isso aí. O mercado, você vê que ele está meio amarradão. Olha lá. Olha o que eu falei, ó. Não é não? Eu estou aqui só de gaiato, né? Porque eu não precisava estar posicionado aqui, ó. Subi meu stop aqui. Estatisticamente, o mini índice pode vir ainda nesse 38.2, tá? Principalmente olhando essa banda de Bolling aqui de cima, ó. Do 2 minutos, ó. Aqui poderia até dar uma venda. É VWAP também, ó. Tem um VWAP aqui. E o dólar respeitou precisamente, ó. 38.2 no 5284. Tem um alvinho aqui embaixo no 5268. Onda 1, onda 2, onda 3. Porém, brigando de novo no Sniper aqui no 38.2 em azul, no 7,6. Se atropelar, ele vai brigar no 7,1. Aí, atropelando, ele vem no VWAP também. Ou seja, o mini índice pode ir no VWAP aqui em cima e o dólar pode vir no VWAP aqui embaixo. Olha a coisa linda. Olha, ó. E agora, vou subindo esse top aqui, abaixo da média roxa aqui, ó. Vamos ver se ele... Está carregando ainda aí, Francisco? Ele veio no 880, né? Está carregando a compra ainda do mini índice? Ah, legal. Deixa o estopo agora ali no 0 a 0 mesmo, no 900. Se estopar, não era um bom trade. Apesar que ele pode vir ainda no... Já veio, né? Fez um topo aqui e veio, praticamente veio no... É, estopo é no 0 a 0 mesmo, no 900. Aqui, ó, onde está o meu. Segura aí. Se estopar, você não perde nada. Então, é isso aí. Vamos lá. O dólar está querendo zigue-zaguear para baixo aqui agora. Querem começar a zigue-zaguear para baixo. Fez um teste de topo, desceu, rompeu o fundo. Tem que fazer o teste desse topo aqui agora no 8,5. E rompe novo o fundo, até chegar nesse alvo aqui no VWAP. E o mini índice em direção ao VWAP. Vamos lá. 54 segundos, 53 segundos para fechar a vela de 2. Eu estou pelos dois minutos nos dois, né? No dólar quanto no... E com a meta já garantida. O ideal é aqui no 900 e tal. Agora eu vou cair fora aqui, ó. Pronto, 1.024. Pegou o meu estoque, acabou. 2.000 e uns quebrados aqui. 2.050 aqui, mais ou menos. Ixi! Olha isso. Até que saiu notícia. Normalmente, quando dá uma pancada muito rápida assim, você tem que entrar na compra, tá? Normalmente. Vamos ver se eu consigo comprar aqui, só para mostrar para vocês o que eu estou falando. Deixa 100 pontos, veio aqui no 38.2. Normalmente, quando acontece isso, é queda artificial. Menos que ele caia muito, né? Alguma notícia e tal. Vamos ver se ele sobe um pouquinho daí, ó. Eu vou monitorar aqui esses R$24,00 acima de mil aqui, ó. Se ficar vermelho 24, é stop. 25, 20. Normalmente, quando dá uma pancada muito rápida assim, quando sai alguma notícia, ele normalmente para num sniper 38.2. Por isso que eu deixo aqueles estudos maiores, né? Lá para baixo, vocês vão ver. Eu comprei aí, ó. Vamos ver se dá certo dessa vez. Pouco mais de metade das vezes dá certo. Olha lá. Tinha estopado lá em cima, né? Vendo o que eu falo? Se subir 100 pontos aí, que vai dar R$20,00 aqui, é stop. Só de... É mais... É para demonstrar, né? Quando ele fez o nosso treinamento e acompanha a gente há bastante tempo, normalmente isso aí ele respeita. R$900,00. R$900,00. Vamos ver aí. Se der R$20,00 aqui embaixo, negativo, vermelho aqui, o bar e um aqui, aí eu não stop. Sem problema. Está brigando aí, ó. O dólar está devendo o teste do topo ali. O topinho no 83. Olha lá. Normalmente, quando dá uma queda rápida, é que essa foi meio curtinha, né? Normalmente, quando cai mil pontos, dois mil pontos, normalmente ele para no sniper, está vendo? Aí, se ele for continuar caindo, a melhor venda não é. A melhor venda é no... Seria no 0,90 aqui, ó. Isso são dicas que a gente vai aprendendo no dia a dia, galera. Não é... Isso é do dia para a noite, né? Olha lá. Vendo? E agora, vou deixar meu stop aqui, ó. Ele pode cair daqui, ó. Tá? Vou zerar aqui. Não é não. E aí, bro, go for what you know. Base getting low, we'll be right the show. Oh! E aí, bro, go for what you know. Base getting low, we'll be right the show. Base getting low, we'll be right the show. Base getting low.